Preciso evitar as paradas pra se postar vídeo. Nossa, só tem um peidinho aqui, velho. Peidinho? Posta vídeo ainda? Não posto. Quem que posta vídeo em 2019, mano? Não sei. Você tem que tomar cuidado, pois a prima da irmã da minha tia ficou louca. Meu Deus. Ah, você vai jogar CS então? Você não falou que ia rolar CS e que o Zero ia jogar agora? É então, mas se você quiser jogar o Fortnite, aí eu jogo com você. Eu quero que... Mano, eu... Então vamos jogar o Fortnitezinho, porque é o jogo que eu tô viciado, desgraça. Bora! Vamos jogar o Fortnite? Mano, eu não aguento mais. Eu peguei isso do Lucas. O Lucas começou a falar Fortnite e agora eu não consigo falar Fortnite. Eu só falo Fortnite. 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 Eu falo Fortnite e... Mano, eu encontrei uma mina na BGS, velho, que ela falava... Então, daí nós temos que fazer uns posts no Instagram e depois fazer uns posts no Facebook. Mas é. Então, mas daí eu perguntei... Todo mundo fala Facebook. Mas daí eu fui lá e eu pergunto... Mas daí eu perguntei pra ela. Eu falei, quando você fala abajur, você fala abajur ou você fala abajur? Porque o jeito certo é falar abajur. Não é abajur. Porque é francês. Ah, a desjustificativa não é essa. Fala Instagram. Porque é americano. Ô, Calango, a gente vai fazer uma banda. Eu e o Zero. Você vai fazer o quê na banda? Já parou pra pensar? Calango vai tocar casu. Ele tá mutado, espira da puta. Ah, ele tá falando com os amigos de verdade dele, Zero. Renatão, vamos fazer o rodízio. Você dá a primeira calma. Vamos cair ali, humilde. Tá, igual troço. Não, ali é humilde, humilde, humilde. O água da preguiça ali, humilde. Aí tá chamando no... Põe, Calango, mas você morreu onde? Ah, saiu o cartão dele. Não pegou o cartão, né? Não pegou o cartão. Isso daqui tá... Que jogação? Tô quitando, tô quitando. Você vai matar esse troço, deve vir pra que a tarde aqui. Você pode deixar que eu mato pra você, Zero. Pode deixar que eu mato? Caralho, maluco é brabo. Tranquilo, tranquilo. Vamos voltar, né? Porque o Calango trollou, né? Tá, agora eu escolhi a primeira. Outra pessoa tem que escolher onde vai cair agora. Calma aqui, ó. Nossa, cuidado do... Ô, sabe o que minha mãe faz quando ela quer que eu vá jantar? Ah. Ela chama no Brisco. Calango, vem aqui, vem aqui. Ai! Boa, garoto. Aqui, ó. Esse aqui é a cura master? Nossa! Cara, esse é um cara vindo atrás de mim. Matei, matei. Nice. Tô subindo aí. Relaxa, se eu quiser não tá indo. Amigo dele tá aqui. Tá atrás, tá atrás, tá atrás. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Morrer. Não vai morrer, não vai morrer. Confia. Não tem material mais, velho. Eu odeio esse jogo que não dá material. Espera, Renato. Não tenho mais munição, velho. Ah, mano. Que fita. Não quita, não quita. Calma aí. Não, já vai que tem, Renato. Só o rapaz vai jogar pra longe. Não quis jogar. Renato, abre essa porta que eu vou estar aqui. Eu nem mal. Relaxa, relaxa. Não tô me reviver agora, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Olha, eu vi isso de perto, posso assegurar que a briga foi feia. Eu também. Foi bizarro, mano. Ele falou bosta da minha família, mano. Até que no início... Calma, não admite que fale, né, calma? Bosta da família. Eu não admito, não admito. No início, mano, eu achei que eles... Ô, Zero, quando eles começaram a brigar, eu achei que era brincadeira, mano. Tá ligado? Achei que era amigo fazendo... Cinco minutinhos, né? É, eu achei que era isso. Mas no final das contas, mano, foi brabo. Ó, tem outro que chegou aqui agora. É bot, provavelmente. É, botzaço mesmo. Ó, tem uma praia humilde aqui, viu, Zero? Se quiser, acompanha na pescaria, humilde. Então, vamos lá. Quer meter o suíço? Você quer ver, Calango? A gente prepara um coolerzinho com a cerveja, mano? Tem um guarda-sol, não. Guarda-sol na real, que eu já achei que vai, não. Encontrei... Ah, é tiro, Katia. Matei um. Caralho. Tem um cara lá, tem um cara lá. Eu também. Ah, velho, eu odeio. Ó, tem outro bot ali na frente, ali, ó. Ratei. Caralho, só tem bot no jogo, mano. Tá sim, agora deve achar pessoal no final do jogo, Calango. Exato. Nidalee, Nidalee mid. Que isso. Ô, guys, meio que apareceu um barco aqui do nada. Ah, pelo menos nós saímos bem aqui, ó. Lá o outro grupo de bot. Lá de cima, né, Calango? Matamos quantos? Matamos uma galera, né? Tirei 100. Pô. Ó, eu e o Calango já estamos num momento, tipo assim, é... Foda-se. Ai, olha o... Nossa, mano, acabei de matar o Alê, velho. Já sei quem é o assassino. Cadê o Zero? Mano, que técnica que eu posso... Vai pela água, né, trouxa. É, é. Pouco de sopa. Calma, mano. Aqui é advanced gameplays, mano. Fiquem atentos, ameliantes. Vem, Calango, vem. Vai da água. Peraí, peraí. Eu caí, caí, caí. Venha, Zerinho. Venha. Humilde, humilde. Você desliga o rei da nossa. Guys, fica tranqu... Fica... Fica... Fica tranquilo que é... Fica tranquilo que é híbrido, mano. É híbrido. 4x4, né? Exato, exato, exato. Isso aqui... Nossa senhora, que susto, velho. Peraí. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Não, acho que eu vou soltar... Normal. Opa. Ó, peraí. Esse aí não sai bot, não. Não sai bot, não. Tomara que não, calma. Eu não aguento mais. Opa, graças a Deus. Corrível. Corrível. Cara, eu consegui matar um, velho. Mano, eu consegui matar um cara, velho. O cara entrou no meu Ramírez, velho. Eu consegui Pablo nele. Eu fiquei muito orgulhoso de mim mesmo, velho. Ramírez. Não. Então, o cara pegou, velho. Começou a fazer as builds. Ele entrou quase na minha box. E daí eu consegui matar ele, velho. Eu me senti um ProPay. É ProPay que fala, né, mano? Aqui dá um trouxa ali. O motorista do dozão tá... Tá muito bem. Tô chegando pela esquerda. Pelo low ground, carangão. Cara, se alguém não tira demais... Ai, 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 ai. Tô chegando na merda, carangão. Vai dar pra brigar. Tá sem shield. Que susto, Renato. É, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não, eu deixei o cara muito miado mesmo, esse trouxa aí. Renato, se você tentar não tomar dano desse cara, eu ajudo você em 100 segundos. 4... Ai, que porra. Ah, oh, believe, believe, believe. Na real, aqui... Renato, a gente vai ter que nadar pela correnteza. Para chegar ligeiro lá, senão não vai dar, não. Vamos. Bom que o Zero quebra o teclado pra pular, né, mano? É impressão sua, carangão. Impressão no Papi A4, porra. Bom que tem tempo de sobra, né? Eu vou correr pra tentar salvar o Calango. Vai dar... Vai dar merda. Acho que não vai dar pra ameaçar, não. O gás vai doer pra caralho. É, Renato, esse gás aqui não vai ter como, não. Tem aqui. Ah, lá, 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 lá. Ai, não fechou. Eita, porra. Matou? Porra. É, eu não tava esperando que o rapaz ia dar a bazucada ali só, não. A parte boa é que eles não querem ruxar, não, Renato. A parte ruim é que o Neto é rascado. Hum, a parte boa é que o Neto é rascado. Não é por nada, não. Mas o Zero tá sem shield e o Renato tem seis mini. Ô, Renato, tá na encoia, porra. Aonde que eu tenho mini? Não tem o mini, tá maluco? Tô brincando. Tá na encoia. Calangão já chegou criando atrito. Mano, eu tava vendo uns vídeos antigos nossos, Zero. E eu tava percebendo que eu tava falando muito igual imbecil. Igual que, sabe, tá ligado com os caras que chegam em nós, imitando a gente, achando que tá... Nossa, calangão. Aham, aham. Há um ano atrás, mais ou menos, né? Aí, é, eu fui ver, mano. Eu realmente falava daquele jeito, só que eu não percebia, mano. Calangão, mas é inocência, calangão. Isso que é legal. Nós é criança... Eu comecei a ficar com raiva de mim. Eu comecei a ficar, mano, por que que eu tô igual os mongocas imitando a gente? Aí, Renato, vai ganhar isso aqui. Os caras são trouxas lá. Ó, onde que tão os rapazinhos, ó? Olha lá, peguei aqui o do Emílio. O Emílio manda vários. Proprietário dali do Spank. Matei, cara. Agora vai lá pra você ver o jeito que vai. Igual a Pokébola, ó. Nossa, eu fui muito construtor agora, velho. Ajudei muito a minha equipe, velho. Quase peguei ele, velho. E eu quase que morri. Renato, é um, é dois, é um de emílio. Ó, tá subindo alto. Renato, tem cura de vida? Tem. Tem um cara aqui na frente, velho. Não, você tem que fazer um jeito desses caras brigarem entre eles. Ai, errei um tiro muito difícil. Tá bagunha, tô? Ó, Zé, você sabe que o Renato tá buildando com um monte de gente. Aí você tá tentando pescar um cara de sniper. Renato, acho que ele sabe. Isso aí, agora eu sei, cara. Agora eu sei. Exatamente o que fazer. Bom recomeçar a poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão. Eu estava lá também. Um homem quando está em paz. Não quer guerra com ninguém. Meu Deus, velho. Não queria demonstrar emoção. Pare aprender um pouco mais sobre a persepição. Ele dizem que é possível encontrar o amor sem perder a razão. Mas pra quem tem pensamento forte... É nada, eu tô morto. Eles são um time, viu? Eles são inimigos, não. Ai, cara. Tá bom pra mim, velho. Ai, 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 ai. Se você ficar viva, eu chupo teu pau. Na hora que você falou pau, moleque. Tchau, 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 tchau.